Música Olá, está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Lançado um novo tratamento para pessoas com HIV AIDS, é o dolutegravir, um remédio eficaz e com menos efeitos adversos. Quem traz para a gente as informações ao vivo é a Paola De Hort, que está no Ministério da Saúde e acompanhou esse anúncio. Boa tarde, Paola. Boa tarde, José Luiz. O dolutegravir é um antirretroviral inovador, de ponta. Ele é indicado pela Organização Mundial da Saúde e ele vai começar a ser distribuído pelo Sistema Único de Saúde a partir de janeiro de 2017. O SUS vai distribuir esse medicamento no ano que vem para 100 mil pessoas, entre elas 80 mil pessoas que vão estar começando o tratamento contra HIV AIDS no ano que vem e 18 mil pessoas que apresentaram efeitos colaterais, efeitos adversos ao medicamento anterior. O Ministério da Saúde fez uma negociação com o laboratório que oferece esse medicamento para baixar o preço e conseguiu baixar em 70% o preço de cada um dos comprimidos. Isso fez com que o Ministério da Saúde não precisasse alterar o orçamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais para a aquisição de antirretrovirais no Brasil. Estamos fazendo o melhor tratamento do mundo com o menor custo. Não era nem para se pensar no momento de tanta restrição orçamentária, ousar buscar mais qualidade do tratamento sabendo que há um impacto financeiro. Então, se fizéssemos uma conta inicial de 5 dólares e 10 cada comprimido, nem começaríamos a dialogar sobre a possibilidade dessa incorporação, porque o orçamento não permitiria que a gente pudesse alcançar esse objetivo. Mas nós ousamos, nós temos clareza de que é possível fazer muito mais com os recursos que temos. E olha, José Luiz, como você disse, o dolutegravir apresenta menos efeitos adversos, como por exemplo, depressão, que apresentavam os medicamentos anteriores. Por isso, se espera maior sucesso, maior adesão por parte dos pacientes que fazem tratamento contra o HIV AIDS. José Luiz. Obrigado, Paula Dehort, pelas informações direto do Ministério da Saúde. E vamos agora saber as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer com a Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Olá, Thaísa. Olá, José Luiz. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa às 3 da tarde da reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior. A Câmara é formada por vários ministérios do governo e tem o objetivo de formular e coordenar políticas relacionadas ao comércio exterior de bens e serviços brasileiros, para garantir investimentos nessas áreas e a competitividade do Brasil no mercado internacional. Quem também participa dessa reunião é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Isso porque foi publicado hoje no Diário Oficial da União um decreto que o inclui no Conselho da Câmara de Comércio Exterior. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaísa, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. Boa tarde para você. O plano estratégico da Petrobras para os próximos anos foi apresentado ao presidente Michel Temer. A ideia é reduzir a dívida da empresa e retomar os investimentos. Um plano estratégico para os próximos cinco anos com as principais ações da Petrobras. Os detalhes foram apresentados nesta terça-feira pelo presidente da companhia, Pedro Parente, ao presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Nos primeiros dois anos, a meta é reduzir a dívida no mercado, estimada em quase 500 bilhões de reais, e nos três anos seguintes, retomar os investimentos de cerca de 74 bilhões de reais previstos. Caso seguido à risca, o plano pode tornar a Petrobras uma das cinco maiores empresas do mundo no setor. O plano tem três horizontes, um horizonte de dois anos, onde o nosso objetivo é fazer uma redução mais rápida da dívida da empresa, e depois, nos três anos seguintes, a gente volta a crescer, e nesse período, no final dos cinco anos, seremos uma empresa que estará produzindo cerca de 3,4 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia. Portanto, talvez a quinta, entre a quarta e a quinta empresa maior do mundo no setor de óleo e gás. O presidente da Petrobras voltou a defender o projeto de lei que retira da companhia a obrigação de explorar todos os campos do pré-sal, com participação mínima de 30%. Já aprovado no Senado, o projeto está em tramitação na Câmara. A empresa, como um todo, ela só tem a ganhar com isso. Em vez de você ter uma obrigação, você ter uma opção de fazer, é claro que só esta razão já é um benefício muito grande para a empresa, e nós defendemos isso sim, mas isso não é importante só para a empresa. A gente sabe que a empresa hoje vive um momento importante de restrições financeiras, e se nós somos obrigados a participar de todos os campos, nós não vamos ter recursos para fazer isso, isso vai fazer com que essa exploração desses campos leve um tempo muito mais longo, que precisaria da Petrobras ter recursos ao longo do tempo para fazer essa exploração. O maior evento da indústria de defesa brasileira, que começou ontem e termina hoje aqui em Brasília, reúne diversos lançamentos de produtos e empresas nacionais. É a quarta amostra BID Brasil. Aeronaves, embarcações, blindados e roupas camufladas. Essas são apenas algumas das novidades da quarta amostra BID Brasil. 90 empresas trouxeram para a capital federal, tecnologias de ponta nas áreas de defesa e segurança nacional. O setor de defesa no Brasil, ele emprega cerca de 30 mil pessoas diretamente, e mais cerca de 120 mil empregos indiretos. Além disso, o setor de defesa, como é no mundo inteiro, é um setor que induz muita inovação, induz muito a descoberta de novas tecnologias, novos materiais. E muitos dos produtos desenvolvidos inicialmente para a defesa acabam tendo uma ocupação, uma utilização também na vida privada. Ou seja, muito do que é desenvolvido nesse setor acaba indo para o dia a dia das pessoas, melhorando a qualidade de vida e trazendo novos utensílios, novas tecnologias, novos materiais para o cotidiano das pessoas. Um dos destaques da feira é esse bote de fabricação nacional, 100% de alumínio, que garante mais segurança e estabilidade na navegação. São mais de 30 equipamentos em exposição nesse evento que tem o apoio do Ministério da Defesa e da Apex Brasil. Temos três áreas-chave, que é a cibernética, que é exatamente também a nuclear. Nós estamos desenvolvendo um submarino nuclear, por exemplo. E esse caso, ou seja, essas áreas, elas, na verdade, representam o penhor que o país tem para manter-se soberano e independente. Daí que essa reunião aqui, ela é fundamental e nós temos o compromisso, como eu deixei claro aqui, de ter o desenvolvimento da base industrial de defesa como prioridade. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.